Oi gente, tudo bem com vocês? Alegria, gente? Estou com o Araticum, ou o Panam, cabeça de negro. A gente que vai para o Cerrado, a gente está sempre em busca de frutas. Eu ia até caçar outro tipo de fruta para mostrar para vocês. Mas no caso, eu achei esse Panam aqui no chão, porque geralmente nessa região aqui o pessoal cata muito, entendeu? Porque esse aqui, gente, é uma delícia. Eles fazem suco disso, eles comem natura, fazem doce, entendeu? Suco, como eu disse, fazem picolé, sorvete. Então tem diversas serventias no Araticum. É uma fruta que carrega bastante vitaminas e é muito bom. O pé de Araticum, todo mundo já conhece, é esse aqui. Está aí o detalhe da folha dele. O caule dele é esse, o caulezinho meio acinzentado. E o fruto é esse, para não usar um aqui. E esse aqui, gente, deve pesar um quilo, viu? Um quilo, um quilo e meio. Tranquilamente. E esse aqui, já rachei ele aqui para ver se ele estava bom. Mas abri ele aqui para mostrar para vocês, para filmar. Então, vou estar comendo ele aqui. Pelo menos um pedaço. Não sei se vocês aceitam. Essa areinha dele aqui, gente, dizem que é muito bom para a saúde. Docinho, viu, gente? Um Araticum desse aqui, gente. Dá para umas seis pessoas, tranquilamente. Para ficar satisfeito. Estou fazendo esse vídeo aqui meio rápido, porque no cartãozinho de memória está meio cheio. Mas agradecer a vocês, está sempre acompanhando o meu canal. Que tenha ajudado, está sempre acompanhando. E dá um curte. Quem gostou também, puder compartilhar, mostrar para os seus amigos. As frutas nossas, coisas nossas mesmo, que é coisa brasileira, coisas do nosso cerrado. E é isso. No mais, abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima, gente. Fiquem com Deus.